Música Uma ótima notícia para todos os gaúchos. Foi oficializada nesta sexta-feira no Palácio Piratini a concessão à iniciativa privada de quatro rodovias federais do Rio Grande do Sul. As BR-101 de Osório a Torres, 290 da Freeway de Osório a Porto Alegre, 448 e a 386 de Canoas a Carazinho. No trecho de 473 quilômetros que atravessa 32 municípios gaúchos, passam diariamente 24 mil veículos. A assinatura do contrato foi realizada no Salão Negrinho do Pastoreio e contou com a presença do governador Eduardo Leite e dos ministros da Infraestrutura Tarcísio Gomes de Freitas, da Cidadania Osmar Terra e da Secretaria de Governo General de Divisão Carlos Alberto dos Santos Cruz. Vai viabilizar investimentos expressivos ao longo dos próximos anos, que vão chegar a 8 bilhões de reais de investimento para a duplicação de trechos que não são duplicados, melhor conservação dos trechos que já são, numa rodovia que atende a produção gaúcha e também o deslocamento pela área do litoral do estado do Rio Grande do Sul. Então, é um investimento super importante. Vai gerar ganhos no curto prazo, com as obras propriamente ditas, gerando arrecadação para os municípios, gerando empregos para a população e, no médio e longo prazo, ganhos de competitividade para o estado do Rio Grande do Sul. O grupo CCR, Antiga Companhia de Concessões Rodoviárias, venceu o leilão realizado em novembro do ano passado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres. A concessionária deve iniciar as operações em fevereiro. No início das sete praças de pedágio previstas, apenas duas, as que ficam na Freeway, estarão funcionando. O contrato prevê investimento de R$ 13,4 bilhões pela concessionária durante os próximos 30 anos, prorrogáveis por mais 10. A expectativa é que sejam gerados 2 mil empregos diretos até 2021. Não podia ter um palco melhor para dar essa largada, que é aqui o Rio Grande do Sul, com a assinatura do contrato da rodovia de integração do Sul, pela importância, pela relevância que ela tem na dinâmica econômica do estado do Rio Grande do Sul. E tivemos aqui a oportunidade de discutir uma série de agendas com o governo do estado, com o governador Eduardo Leite, e eu tenho certeza que as equipes agora integradas vão fazer um grande trabalho em conjunto em prol do Rio Grande do Sul e em prol do Brasil.